Olá, coleguinha, tamanho da nuvia que pariu. Cheguemos aqui agora, na roça. Mostrando para vocês, coleguinhas. Olha lá o tamanho dela lá na beira da cerca, um cabritinho, ó. É uma marranzinha mesmo, a nuvinha pequena, ó. Pariu aquela, pariu aquela outra lá, pariu outra lá, do neguinho lá, ó. Parece que é duas lá encostadas, ó. Uma, duas, três, quatro, mas seu quatro aqui, ó. É, uma, ali. A outra ali, duas. Outra lá, do neguinho, ó. Três. Não sei se dá para ver lá, ó. Três. E a outra é aquela outra lá. Não, doc, aquela nuvia lá do cabrão de mamar o cabrito errado, não? Tá dando de mamar o cabrito errado, aquela lá, ó. Aquela lá, o cabrito é daquela que tá cheirando, ó. Aquele pretinho. Não? Ela tá cheirando o cabrito, querendo o cabrito. Pariu. Ela tá querendo pariu. Os cabritos daqui, você tirou daqui, desse lado, de ontem? Sim. Tirou? Sim. A porra, aquela ali, aquela ali não foi a que pariu ontem que eu peguei, não? A porra, deixa o cabrito aí lá, lá, na roda. Hã? Ela deixa o cabrito na roda, porque as baquinhas eu botei tudo pra cá. A porra, aquela lá, aquela lá, aquele lá, daquela, aquele lá, daquela. Oxê, é, aquele cabrito preto é daquela lá, deixa eu cair. A porra, aquela outra lá, pariu ontem lá na roda. Não, ela não pariu, não. Eu acho que ela é filha dela. Hein? Ela é filha dessa outra cabra aí, ó. Tá querendo o cabrito dela. Sem ter parido ainda. Eu digo que ela é pariu. Pariu, não. Tá limpando o cabrito da outra. Pariu. Ela tá pela, pariu e deixou o cabrito aí na roda. Ô, rapaz, tem moço. Tá doido? Olha pra cabra direito. Olha pra cabra direito. Deixa ele apertar a cabra e olha. A gente só diz o que vê. A gente não diz o que não vê. É pecado a gente abrir a boca e dizer a palavra sem ter certeza. A gente tem que olhar de pertinho. É, ela tá parida? Me diz aí. Ela tá parida? A nuvinha tá parida? Aquele cabrito ali é da outra lá, viu? Ele não é filho dela. O cabrito é da preta. É da preta. Da preta, não. É. O preto é daquela lá. Não? Então, no caso, tá faltando um cabrito aí, né? É, mas ela não pariu. Você não disse que ela pariu. E o filho, não diga não. É porque ela é filha da cabra que pariu. Aí, ela vai tá deixando o irmão mamar nela. Aquela nuvia lá, a nuvia lá, é da primeira cria, nunca pariu. Como é que ela é filha dela? Nunca pariu, não. E por que que essa besta aí, ela tá deixando o cabrito mamar nela sem ela ter parido? Aqui só pariu, só essa daqui. Essa daqui já pariu uma vez. É. Aquela branca ali já pariu uma vez. E ela tá deixando o cabrito mamar nela, sem ter parido. A cabra récula, essa orelhinha, essa orelhinha. Mas as outras nunca pariram. A cabra fica doidinha, coleguinhas, aqui no Chiquiro, ó. A nuvia não pariu ainda e deixando o cabrito de outra que pariu mamar, né? Ela tá querendo é parir essa... Eu acredito que seja. Que ela tá dando de mamar o cabrito. Coleguinhas, hoje aqui, mãe seu, librinando um frio. Pra gente aqui que... Com essas cabras desse jeito, num frio desse. Ó, coleguinha Neida, a cabra que você diz, deve ser essa, né, ó. Não pariu ainda, não, ó. Ela não pariu ainda, mas... Ou é aquela lá, ó. São tudo parecidas, ó. Mas ela tá querendo parir já, viu? Mas ontem ela não pariu, não. E o velho tá aqui, ó. Com o frio. Com o frio, pessoal. Churrando, uma librininha. Tá librinando e ele tá igual o vodo, ó. O frio, pessoal, tá retrocendo aqui. Tá retrocendo mesmo aqui, viu? Aí correu para estar os botos de bastalatado, ó. Tamo tudo de bastalatado. É, com o bastalatado aqui por causa do frio. Tá um frio espreitado aqui. Tá librinando. Tá um frio que eu acendo. O frio e librinando. E tem que ter aqueles cabritinhos lá, ó. Cabritinho parindo nesse frio aí. Os cabritinhos tudo incluídinho. Tudo feinho, velho. É, mas aqui passa logo esse frio. E é assim, Antônio. Raimundo. Bilá Bahia. Josiene. Alexandro. Grito do Nordeste. O que esteja chovendo ou librinando ou não, nós temos que estar aqui, ó. Ajeitando nossos bichinhos, ó. Olha o tempo aí, como é que tá, ó. E aqui lá, ó. Tá ouvindo os cancão? Tá. Ali deve ser um bicho feio e um gato. Colegueses. Olha o tempo. 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 Coleguesinha Fátima, aqui é vídeo do dia que eu vou postar de hoje. Carneirinho ali tá bom te fazer um caldo Agora na fogueira Mas vou ver aqui, menino É seguro Tira o olho do meu carneiro Tira o olho do meu carneiro Ele tá bonzinho, ó Carneirinho assado, ó Carneirinho assado É bom a gente matar Dos da gente, que a gente sabe o que é que tá comendo Sabe o que é sabinho É a gente que tá cuidando Eu gosto de comer, coleguinha Coleguinha Ney disse que não gosta de comer, não Matar o bicho dela, não Mas eu gosto de comer, é dos que eu crio Que eu sei Que é sabio De vir pra debaixar a latada, né? Pra debaixar a latada, não Aí fica no frio, ó O outro lá no coxo Ele gosta de tá no escondido É Tem que botar um negocinho ali pra eles se esconderem Tem que ficar olhando, doutoré Os imbigo desses bifinhos É É, e librinho nanassinho E nas cabras também É Tem que tirar essas que pariu aí E botar o outro lado Pariu, bota pro outro lado, viu? Não esqueça, não Como é? Pariu, bota pra o outro lado Pra esse lado aqui Sim Agora se eu ver A coisa terminada de pariu Aí vem tudo pra cá E as cabras... Aí É legal, não é bom botar os burretos pra mamar não Esse leite Mas tem aquela lá, ó Tá com o peito cheio A branca também Essa aqui Tem que comprar vacina pra dar nesses bichos É Terminou de parir tudo aí Já tem seis meses que foi vacinado Tá Eu tenho um vídeo aqui do dia que foi vacinado Ah, Zulvia mesmo, coitadinha Acho que dá pra fazer seis meses São fraquinhas, Zulvia Fraca, fraca, fraca Tanto de faixa que tem aí Tudo, tudo não pare não Mas, pelo menos Acho que é a metade Aí aqui pra mim Ui, como tá chovendo Olha, gente, como é que tá, ó Três ali Outra lá no canto, ó Com os cabidinhos e eles chovendo, ó Aí a gente vai ter que pegar ela Soltar as outras e botar essas na... Na latada Debaixo da latada Por causa da chuva, ó Como é que tá aí, ó O que acontece Que a folhinha seca Da capinga Apodrece e estraga, né Ou não Ó Como é que tá ali, ó Ela ali tá se aninhando pra parir Cês tão vendo, ó Tá já se aninhando aí, ó Quando pare, fica seca, ó Librinando forte É, coleguinha, assiste meus vídeos aí Comente, compartilhe E manda o like aí Manda o joinha aí pra nós E aqui, ó E aqui nós estamos aqui Na nossas lutas, ó Jeitinho lá da cabra, ó Ali é pra parir, ó Ele já tá com o peito esticado, ó Tá vendo lá, ó Já parindo Ó lá, ó Ali, gente É pra parir, ó Daqui a pouco ela tem um cabritinho Aí se a gente não tiver aqui A gente tem que tá Pra tirar da chuva Tirar do sol Meu velho Pegar aquele despacho ali, por favor E dele dali E aqui, ó Trabalho do dia de hoje Tô mostrando o dia de hoje aqui Como é que nós estamos aqui, ó Com librina Mas estamos aqui Só agradecendo a Deus, né Sou muito grato a Deus Por tudo na nossas vidas, né É E aqui nós estamos assim É nós dois No meio do tempo tá assim Aqui no meio dos bichos Os bichos estão quentinhos E se esquenta Agora na frieza E assim, gente Manda o like Manda o like aí Obrigado a todos Que a paz do Senhor Jesus Esteja com todos Obrigado por tudo Por vocês assistirem meus vídeos Por gostar Por compartilhar Que Jesus abençoe a todos E fiquem na paz do Senhor Jesus Deixa eu encerrar aqui Mostrando a vocês, ó Ela sonha Ela tá querendo parir, ó Ela não pariu ainda não Ela já tá querendo os cabritos Das outras, ó Levantou e dando de mamar Outro cabrito que não é dela Tchau, tchau Coleguinhas Tchau Tchau